Vem para baixo, vem para baixo, vem para baixo Olha lá, a perna dele na frente Aí, beleza, bora Isso, vem, vem Isso, moleque, pega Gostei do teto, tudo bem, gostei da luta, bora Está do jeito que eu tenho nome, vambora Joga lá na frente, não, vou tirar a roupa Aí, no pé, pega no pé Olha o pé Boa Vamos pegar os dois Isso, mano, tem que sair no quadril, mexe dentro Porra Aí, bora nessa putada Quadril entra Vai atacar o seu pé Pega, pega, pega Não pede, não pede posição Não pede, não pede Calma Calma O Teste, não fala comigo Vamos lá, não pede Vamos lá O Teste, vai se levantar de novo Bora ali, vai Vai na perna, vai na perna, vai na perna. 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 Não perde! Não perde! Sobe! 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 Vai botar em pé! Vai botar em dois! Um, dois! É um, dois! É isso mesmo! Sete minutos! Lembra de atacar os dois? Não! Não para em montar! Deixa eu chamar! Um, dois! Costas dele! Deixa eu chamar! Se é impossível! Seis minutos e meio! Seis minutos e meio! Ele vai querer abraçar a tua perna toda hora! Quero que o seu braço é direito! Ele vai abraçar a perna toda hora! Ele quer essa perna toda hora, Luquete! Não aceita os dois! Não aceita! Pode aceitar! Levanta passando, Luquete! Empurra a perna dele aí! Puxa a perna inteira pra trás! Volta a perna esquerda! Vamos sair de novo! Calma! Tá bem! Tá bem na luta! Seis minutos! Seis minutos! Não aceita ponto, Luquete! Só não aceita ponto! Ele vai desesperar e você vai sair da pique! Lembra de mão noco pra esse dinheiro! Qualquer coisa ataca de botinha esse pé aí, ó! Ele vai querer ir nas costas! Olhe só neles! Olhe só nas costas! De novo! Outro lado! Outro lado! É atacar os dois lados, Lucas! Cinco e meio! Vambora! Pescoço dele! Confunde no pescoço! Não só na mão! Não só na mão! É pescoço também! É mão, pescoço! Ele vai querer abraçar sua perna oposta de novo! Vai de novo! Essa perna oposta que ele quer toda hora! Só isso! Abre o joelho! Beleza! Vem! Vem! É aí! Olhe só no triângulo! Olhe só no triângulo! Beleza! Metade da luta já foi! Estamos na frente! Metade da luta já foi, Lucas! Estamos bem na luta, Lucas! Ainda nem soltou ainda! Ele só cresce a perna toda hora! Isso! Vem! 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 Não! Escolar de mãos! Vai! 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 Boa, Lucas! Você deixa subir? Dependendo a perna! Mantenha a luta aí! Mantenha a luta aí! Tem que botar os gostadores no chão! Boa! Isso! Quatro e meio, Lucas! Quatro e meio! Tá com o braço do gordo aí! Abraço! Calma! Calma! Pode não ser cabelo da cabeça dele aí! Tomoda bastante! Tomoda na cadeia! Isso! Calma! Calma agora! Não desespera! Ele que corre atrás! Isso! Sobe! Ele que corre atrás, Lucas! Quatro minutos! Sobe! Calma! Calma! Deixa! Deixa! Bota a costa dele no chão! Põe a mão na perna dele! Calma! Só fazer ideia dele no chão! Cirtão! Olha, a perna pra trás! Perna e estrelas pra trás! Ele que o cabra sai esquerdo! Ele que o cabra sai de lugar! Dois! Três e quarenta. nu! Excelente! Colocar o quadril! Escriva com o braço direito! Matrix! Trece! Ae, 3 e meio, deixa ele levantar, deixa ele levantar, deixa ele levantar, fica sombado, ae, ae, passa, passa, passa para a direita, perdão de cima, está muito bem na luta, 6 minutos, atenção, 6 minutos, só atenção, ele vai abraçar sua perna esquerda de novo, é a única coisa que ele vai tentar na luta. Bota a perna dele entre as duas pernas, Luquete, tira a pegada da cabeça, empurra a pegada na cabeça. Ó, a perna de novo, ó, é a única coisa que ele quer na luta. Boa, levanta, 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 derruba ele, derruba ele, derruba ele, derruba ele. Boa! Vai botar em pé, vai botar em pé ali, mano. Tá ganhando, pô. Vai ter que correr atrás agora, ele vai botar ele para fora, ele vai botar para trás, agora solta do que, solta. Boa! Calma, calma! Luquete, não se espera, porra! Calma! Vem com você, calma! Vem com você, calma! Vem com você! Vem com você! Vem com você! Vem com você, Lucas! Mantenha lutando, Lucas! Vem com o que é que era! Em cima e embaixo, vem! Vem com o teu! Vem com o teu! Vem com o teu plano! O teu plano é agora! Agora, bora! Tá giro nele! Tá giro nele! Tá giro nele! Tá giro nele! Agora, tá giro! O que é que eu vou fazer? É, vai! Peraí! Dois! Abre pra passar, abre pra passar! Abre pra passar, boa! Tome! Tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome, tome! Tome, tome, tome! Peraí, tome! Abre pra passar, Lucas! É só ele, Lucas! Ele vai fofinhar, Lucas! Venta, faça o carro! Ele pega aqui, Lucas! Fala do jogo todo! Fala! Fala! Fala pra baixo! 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 Não! Não!